Foi só um momento, outro contratempo Mas não tem que acabar mal Dói o compromisso, já só é serviço E não vens ao carnaval Não controla o tempo, lutas contra o vento Que se torna vendaval Mas nem tu dominas o campo de minas Que plantamos no quintal Um mais um já não são dois Que a roça está à frente dos bois Se é para empurrá-la Ou fazer a mala Posso decidir depois Ganhamos fobia De passar um dia E de não nos vermos mais Mas tudo isto passa Só é uma desgraça Quando te levantas Caes Não estiveste atento Foste um pouco lento Em vez de mim Pensa eu vou Perdemos a terra Mas não há de haver guerra Se a carga descarregou Menos e menos não dá mais O barco já saiu do cais Se é para abordá-lo Ou abandoná-lo Foi bem clara nos sinais Foi bem clara nos sinais Bem lá no fundo Sei que és da paz Não adianta olharmos para trás Largamos amanhã Senão ninguém ganha É só mais um dia Todo dia, todo dia Um mais um já não são dois Carroça está à frente dos bois Sempre empurrá-la Ou fazer a mala Posso decidir depois Posso decidir Pos dois Aplausos 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 Obrigado.